Principal suspeito de matar Maidar. Já tem informação sobre ele? Ramon Lisboa, boa tarde. Já tem sim, Pablo. Inclusive, ele está neste exato momento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Se apresentou na unidade com um advogado e a gente vai entrevistar a delegada titular que está à frente do caso daqui a pouco, ao vivo, aqui na cidade de Aratu. Ele seria, inclusive, um traficante da região do Alto do Zeiro. Matou a jovem no qual ele se relacionava há seis meses. Ramon Lisboa vai trazer informação. Inclusive, Ramon, eu quero saber se ele realmente tem passagens na polícia por crime de homicídio. Já disseram que ele é acusado, é suspeito de matar seis pessoas. E eu quero colocar a imagem dele aqui, principalmente essa tatuagem, porque ele livrou o flagrante e se apresentou à polícia. Ele livrou o flagrante e se apresentou à polícia. Está aqui, olha ele. E eu quero a foto dele completa. Pelo amor de Deus, vamos mostrar a foto dele completa daqui a pouco. O homem que é o principal suspeito de matar Maidar. Foi a traída da ilha de Itapari, que foi morta na residência desse homem, segundo as investigações, as informações dos parentes. Olha aí, agora é ao vivo, a imagem é ao vivo. Ramon Lisboa, quem está aí com você, Ramon? Ao vivaço! Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos na cidade de Aratu. A gente está aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Acabou de entrar aqui no DH Atlântico, né, Delegacia de Homicídios, o responsável pela morte de Madaí. Ele que teria um relacionamento com ela de seis meses, teria atraído ela da ilha para Salvador, teria um relacionamento e ela foi morta na madrugada desta segunda-feira, em uma casa, em Cosme de Farinhas. A informação que a gente tem é que ele tem, sim, envolvimento com o tráfico de drogas no alto do cruzeiro. A gente acabou de pegar o flagrante, ele saindo da delegacia, a informação que a gente tem também é que ele se apresentou com a presença do advogado. Vou, inclusive, chamar o advogado. O senhor quer falar com a gente? Aproveitar que está ao vivo aqui na cidade de Aratu, esclarecer o que foi que aconteceu? Pode ser? A oportunidade é essa. O senhor apresentou o seu cliente, a informação que a gente tem é que ele tem um envolvimento com o tráfico de drogas e seria o responsável pela morte da jovem de 28 anos. Bem, neste momento eu compro a cura emissora, que está aqui fazendo um trabalho de demonstrar e dar um retorno para a sociedade, mas o que eu tenho a dizer em relação ao meu constituinte é que, neste momento, as questões a serem tratadas são as questões processuais. Não há possibilidade, enquanto profissional direito, adentrar o mérito para esclarecer determinadas circunstâncias para a sociedade, haja vista que a investigação ainda não findou. Após a conclusão do inquérito, até eu, enquanto profissional, poderia ter um norte realmente da realidade fática que aqui está sendo externada. Ramon, a realidade fática é a seguir. Ele realmente tem participação com o tráfico de drogas, informação, inclusive, de que ele tem seis homicídios na escola. Isso, a realidade fática é essa. O direito vai falar com a gente? É isso aí, a realidade fática é essa, que ele está sendo acusado de outros seis homicídios. É isso aí, você foi muito bem. Isso aí, Ramon. Pronto. Essa informação procede, ele tem envolvimento com seis homicídios, ele seria o responsável pela morte de seis outras pessoas, além da Madaí, que seria supostamente namorada dele, segundo os familiares da jovem. Eu sou um profissional bastante técnico. Em busca ao histórico processual do meu constituinte, essas questões de homicídios se trata de homônio, são pessoas que têm o mesmo nome dele, mas não condizem com o CPF nem com o nome dos pais. Em relação ao tráfico de drogas e imputação, quem ainda está sendo investigada, o processo ainda está em andamento. No nosso estado, reza o princípio da presunção de inocência. E quando não se termina a fase estrutura e não há sentença, não há o que se falar de culpa, se fala de indiciamento. A polícia civil anunciou, inclusive, que o senhor veio com ele apresentando o seu cliente. Ele assume a responsabilidade pelo assassinato da jovem ou não? Ele se apresentou em legítima defesa para não ter problema, fugiu do flagrante, já que o caso aconteceu na segunda-feira, e está se apresentando hoje só porque é um suspeito e não responsável da morte. No retângio, ao que foi dito, a nobre delegada, que sapientemente nos atende de forma muito expoente, há de se louvar a essa instituição, eu não posso adentrar nessa situação, porque eu não sei se o processo está sendo, se a investigação está sendo aberta, e também não posso externar a vontade do meu cliente sem autorização do mesmo. Mas ele se apresentou com qual argumento a delegada Pelidantes, responsável pelo caso, delegacia de homicídios, primeira delegacia de homicídios Atlântico? Bem, ele se apresentou porque os fatos escorreram, o fato aconteceu na residência dele, os pais falaram, eu vim... Os pais dele com o filho? Isso. Eu vim aqui, confirma o quê? Confirma a morte, que ele é o responsável pela morte? Confirma a morte, não a responsabilidade. Como eu disse, essa questão de responsabilização só poderá ser suscitada após o término das investigações. Mas acredito que o senhor, com toda a certeza, conversou com o seu cliente antes de apresentá-lo à delegacia, apartamento de homicídios e proteção de uma pessoa. Ele afirmou que foi o responsável pela morte? Qual foi a alegação, qual foi a conversa que ele teve com o senhor, para o senhor defendê-lo nesse caso? Bem, defender nosso Estado Democrático, todos têm direito à defesa. Externado a estar sentado, que foi uma conversa com o meu constituinte, eu não posso, porque eu estaria violando o código de ética dos advogados. É questão de sentido profissional, eu não posso relatar. Então ele vai responder por homicídio? Responder sim, com certeza. Muito obrigado, meu amigo. Então é isso, viu, Pablo? A qualquer momento a gente vai tentar conversar com o responsável, de prenome Wagner. Confirma para mim, por favor, advogado, o nome dele realmente é o Wagner? Chega aqui rapidinho, só para a gente confirmar essa informação. O nome dele seria realmente Wagner. Ele tem quantos anos? Wagner, bem, a idade eu não sei ele precisar o certo, mas sim, realmente o nome dele é Wagner. Wagner de quê? Tem quantos anos, sabe dizer? Não, Wagner Santos. Wagner Santos. Muito obrigado. Então pronto, a qualquer momento o Wagner Santos vai sair aqui, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Delegacia de Homicídios. A gente está fazendo trabalho, rapidamente a gente conseguiu visualizar a saída do rapaz que se entregou à polícia na manhã desta quinta-feira. A qualquer momento você chama a gente de volta, tá bom, Pablo? E a gente continua atualizando o caso. Em breve, obviamente, a gente vai entrevistar a delegada responsável pelo caso, que eu já disse, é a Pili Dantes. Parabéns pelo trabalho aí, Ramon Lisboa, ao vivo, direto do DHPP. No que tange a processualidade, da direitualidade, da constitucionalidade, da penalidade, da não sei o que, ladade, esse cidadão aí que a gente ainda não tem o rosto completo dele para mostrar, atraiu a jovem, a família da jovem nem conhecia ele, atraiu a jovem de Itaparica para cá, atraiu para a casa dele, segundo as primeiras informações obtidas, e assassinou essa garota, segundo os parentes falaram, dentro de casa em Cosme de Farias. E as outras informações são de envolvimento em pelo menos seis homicídios. Eu já tenho a fotografia inteira, a imagem completa desse cidadão de prenome Wagner. Ele que é o principal suspeito, pode, pronto, agora pode. Tá aqui, ó, confirmado pela polícia, tá confirmado pela polícia que ele é o principal suspeito. Olha ele aí, ó, ao vivo, ao vivo com o Ramon Lisboa, direto do DHPP. Se você é o responsável pela morte da jovem, Madaí, por que você teria matado ela, Michele? Tá aí ao vivo o sinal. A gente vai perder o sinal por causa da sala aí que é blindada, né? Ramon não vai conseguir mais atualizar. A gente volta com essa informação, viu? A respeito desse cidadão de prenome Wagner. A gente já tem a foto do suspeito, do cidadão de prenome Wagner. O que é que a delegada, o advogado, muito eloquente, falou que ele é homônimo, que o nome dele é igual de outras pessoas procuradas suspeitas por homicídio. A delegada confirma isso. Aquele advogado fala muito bonito, né, Ramon? A delegada concorda com ele, Ramon Lisboa? Daqui a pouco a gente vai ver se ela concorda, inclusive vou relatar tudo o que foi dito pelo advogado, mas já vão antecipar aqui quando a delegada Pili Dantes está à frente do caso, que a gente já entrevistou, inclusive, o advogado. Ele já disse que o cliente não tem passagens, como estão dizendo, passagens pela polícia, responsável por seis homicídios. Mas essa história é pra daqui a pouco. Pra quem tá chegando agora na cidade de Aratu, o assunto que a gente tá falando é sobre a morte de uma jovem de 28 anos, identificada como Madaí, que foi morta em Cosme de Farias, na madrugada de domingo pra segunda-feira. O principal responsável seria o Wagner. As investigações chegaram até ele e ele se apresentou à delegacia hoje pela manhã. Ele tem passagens pela polícia, delegado? Ele tem envolvimento com homicídio? Tem envolvimento, inclusive, com o tráfico de drogas, como dizem? Boa tarde. O suspeito, ele tem duas prisões, uma por roubo e outra por tráfico de drogas. Não temos nenhuma evidência do envolvimento dele com outros homicídios. Mas tem um envolvimento confirmado com o tráfico de drogas, não é isso? Sim, duas prisões. Uma prisão e respondendo aos processos por roubo e por tráfico de drogas. A informação que a gente tem, inclusive dos familiares da jovem morta, é que ele atraiu ela para Salvador, tinha um relacionamento de seis a três meses, e uma discussão, ele deu pedradas e no final a executou com um tiro. Essa informação foi confirmada por ele? A senhora ouviu o rapaz agora há pouco? Foi confirmada a informação? No interrogatório do suspeito, ele nega ter agredido, nega ter discutido, e que teria sido um disparo acidental. Por que? Teve alguma briga? Porque ele estava manuseando uma arma no momento, ele disse? A alegação dele é que ele estava manuseando essa arma, ela tentou tirar da mão dele e ocorreu o disparo. Mas não disse se era uma briga, se era uma brincadeira? Não, alega que não houve briga. Ele estava nervoso, porém não teria tido briga. As alegações dele estão, assim, um pouco desconexas, mas serão apreciadas de acordo com as provas já, a perícia do local, tudo isso. A perícia aponta o que? Além do tiro, houve agressão, houve tortura, paladas, pedradas, ou apenas o tiro seria acidental segundo o responsável? Nós estamos aguardando os laudos. Nós não temos os laudos periciais ainda que confirmem as agressões, as lesões provocadas na vítima. Ele saiu, fugiu do flagrante, né? Já que o crime aconteceu na segunda-feira. Se apresentou hoje, na quinta-feira, com qual alegação? Se apresentou já com um advogado, inclusive. Sim, se apresentou com um advogado. Então, possivelmente, ele queria se livrar, como se livrou da prisão em flagrante. Entretanto, nós já tínhamos representado pela prisão dele e foi decretada pela justiça. Ele vai estar preso, né? E está à disposição do Poder Judiciário. Inclusive, a gente encontrou com ele entrando na região ali da delegacia de homicídios. Ele está preso, né? Ele vai ser transferido. Ele foi interrogado aqui, mas não ficará custodiado aqui, pelo prazo determinado pelo juiz. E, possivelmente, para o término da investigação. Ele vai ser encaminhado para qual presídio? Inicialmente, ele vai para a custódia da delegacia de forços e roubos. Muito obrigado, delegado Apelidantes, que está à frente do caso. Rapidamente, a polícia já conseguiu identificar o responsável pela morte da jovem de 28 anos, Madaí, a que aconteceu em Cosme de Farias, na rua João do Vintém. A informação dos familiares é que eles teriam brigado e ele, inclusive, deu uma pedrada nela. E, logo depois, disparado contra a jovem. A delegada disse, segundo ele, não houve briga, não houve discussão, não houve pedrada. E seria, sim, um tiro acidental. Volto com você, Pablo. Obrigado, Ramon Lisboa, trazendo a informação. Agora, pense aqui comigo, viu, Ramon? Eu estou vendo a foto desse indivíduo e estou vendo a foto do rostinho Angelical de Madaí, 28 anos de idade. Daqui a pouco ele vai alegar, eu não duvido mais de nada, eu não duvido mais de nada. Inclusive, eu não duvido que ele seja liberado na audiência de custódia. Ô, Ramon, eu estou preocupado, e é importante a gente deixar essas duas imagens, eu estou preocupado dele alegar daqui a pouco que agiu em legítima defesa. Eu não duvido. Baseado, inclusive, em todo o vocabulário que aquele advogado falou com você. Muito hábil com as palavras. Daqui a pouco ele vai alegar que estava armado por causa de legítima defesa contra uma moça com rosto Angelical como esse, que veio de Itaparica para essa Arapuca, armada por esse assassino feminicida. Suspeito, né? Segundo a polícia, é suspeito. Uma garota de 28 anos, Madaí, 28 anos de idade. O principal suspeito, inclusive suspeito de vários outros crimes, viu? Além desse homicídio, ele é suspeito de tráfico de drogas, suspeito de roubo e tem informação de que ele pode ter matado outras pessoas. Atraiu a jovem para a residência dele em Cosme de Farias e ela só saiu de lá no Rabecão. Ramon Lisboa, o que você tem aí com a delegada que está acompanhando o caso, Ramon? A gente está de volta conversando com a delegada Pili Dantes, responsável pela prisão do Wagner Santos, responsável pela morte de Madaí, de 28 anos. Elis teria um relacionamento, ela morava na ilha, foi atraída para ele, para Cosme de Farias, na madrugada de segunda-feira foi morta. Em contato com a delegada, ele afirma que foi um tiro acidental. Tem duas passagens pela polícia, por roubo e por tráfico. Não é isso, delegada? Sim. A vítima morava em Cosme de Farias também, a família dela que residia na ilha. Então ele já foi preso no passado por roubo, responde ao processo em liberdade e também por tráfico de drogas mais recentemente, se não me engano no ano passado e também responde ao processo em liberdade. Ele responde em liberdade, não teria fugido do sistema prisional, ele responde em liberdade e cometeu esse outro crime. Exato. Não temos informação dessa fuga, até o momento não foi nos passados por nada disso. Delegada, para quem não acompanhou a nossa entrevista agora há pouco, eu queria que a senhora relatasse como foi o ocorrido dentro da residência, na rua João Vintém, em Cosme de Farias. Eles teriam brigado, teriam tido um desentendimento, ele disse que foi um tiro acidental. Como foi o detalhe da informação que ele passou para a senhora? Na tarde do domingo, eles estavam em uma festa na rua. E ele voltou para a casa dele, ela foi também para a casa dele, ele alega que estava muito nervoso por motivos pessoais e estavam conversando e ele estaria com essa arma na mão. E ela teria tentado pegar essa arma e essa arma teria disparado eventualmente, o que é uma tese que vai ter que ser comprovada pelas provas e para ver se ele consegue manter essa versão dele. Ele fica preso preventivamente por quanto tempo? A prisão é temporária pelo período de 30 dias. Muito obrigado, delegada Pili Dantas. Um caso que chamou muita atenção, porque a jovem teria um relacionamento com ele, segundo os familiares, teria, inclusive, sido alertada do envolvimento do rapaz com o crime, com o tráfico de drogas. Ela não deu atenção, continuou o relacionamento e o final, infelizmente, é a morte de uma jovem de 28 anos no bairro de Cosme de Farias. Está aí, Ramon Lisboa, trazendo a informação e a gente está cobrando que a apuração seja feita de uma maneira completa para que esse suposto assassino, até o momento ele é suspeito, seja punido como ele merece, por mais um crime de feminicídio. Obrigado. 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 Obrigado.